Chegou a hora de eu me entender com essa minha irmã De uma vez por todas Com licença, senhorita Precisa de mais alguma coisa antes de dormir? Muito bem, precisa descansar Amanhã será um grande dia O príncipe Eric vai escolher a sua noiva Não fique assim, tristinha O segredo da felicidade, meu bem É nunca desejar o impossível Quem dera te dizer Aquilo que eu sou Quem dera confessar as coisas que eu jamais contei Eu sei que por isso quando eu Está no meu olhar Quem dera houvesse um jeito de você notar Quem dera eu pudesse alcançar teu coração O que eu desejo ter Não posso mais negar Quem dera houvesse um jeito de te revelar Se isso houvesse meus segredos Cuidaria dos meus lindos Nossa história me escuta Sem nenhuma frase dita Como explicar a sensação de que já vi aquele rosto Uma vez apenas eu senti o que essa noite revelou Quando ela me olha Quando ela me olha de repente o teu mar Como aquele dia em que uma voz me despertou Quem dera eu pudesse alcançar Quem dera só sorriso Quem dera meu sorriso Revevá-se a minha dor Mas não, você não vê Quem dera eu pudesse alcançar Enquanto eu não achar um jeito de falar Ah, menina, amanhã o príncipe vai escolher uma noiva entre várias princesas Como uma pequena sereia Pode competir com tudo isso Quem dera eu descobrir O nome dele Quem dera eu fizesse esse princípio Entendeu Às vezes o amor Não dá pra traduzir Eu moveria os mares Pra te ver sobre mim Quem dera eu fizesse e um jeito desse amor surgir Quando eu fui capaz de não ouvir Não dá a dor É uma outra escolha Eu vou me culpar se minha filha não contar Quero ser quem dera a te ajudar Quem dera o tempo a mais pra gente se mexer Quem dera outra chance pra morrer Os dias vão correndo e a chance vai passar Preciso te entender Preciso te conhecer Como eu queria que acontecesse Se a voz que escutou fosse dela Eu mais sentia pra ti no que estar Quem dera a quem dera a ver Onde te ouço E amanhã, como beber, posso encontrar a voz Mai, xin-te-te 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 Xin-te-te